Salve, salve meus jovens! Seia é viva e sempre aparece, meus queridos! Olha quem tá de volta aqui, ó! Tô, tirei umas férias eu acho que do canal, né? Falou, Raul, você tá dormindo, filho? Um mês já quase sem postar vídeo? Eu acho que faz um mês. O bicho tá pegando férias do canal, ele tá achando que é assim, tá com a vida ganha esse menino. Não, gurizada, é que acontece muita coisa nos bastidores, muita coisa. E aí vai, você vai programando, ah, vou fazer semana que vem, vou fazer isso aqui, vou gravar isso aqui, e vai deixando, vai deixando. Correria do dia a dia, as coisas estão ficando cada vez mais corridas, principalmente pro negócio do transporte. É pegado, gurizada, é pegado. Mas estamos aqui de novo gravando o vídeo pra vocês e eu vou mostrar uma novidade que veio hoje aqui, hein, gurizada? Vocês devem se lembrar que o último vídeo nosso foi do nosso... da nossa explosão ali que arrancou o nosso lameirão, né? Inclusive deixa eu mostrar pra vocês como é que ele tá aqui, ó. Tá do mesmo jeito que eu montei lá, que vocês tinham visto. Ó, sente o polimento dessas rodas. Hum! As badaninhas ainda não mandei consertar aqui, porque eu tô com dois ressoladinhos aqui ainda. E eu também não tinha comprado o lameirão novo, então deixa quieto, né? Aí agora a gente vai consertar ali a pintura ali que arranhou. Vou mostrar pra vocês o novo lameirão aqui. Esse aqui é qualificado, meu jovem. Esse aqui é qualificado. Eu vou ser sincero, se botar defeito é porque quer botar defeito mesmo no negócio, viu? Inclusive deixa eu mostrar pra vocês o Shiro aqui, que ele tá numa cena bonita. Deixa eu virar a câmera aqui. E aí, gurizada, cena aqui bonitinho, ó. Bichinho de pontinha cabeça, olha que bacana. Eu vou mostrar pra vocês a borracha ali, pra nós já dar sequência nesse aqui. Tem umas novidades também pra acontecer aí, na vida da gente aí. Vamos ver se vai dar certo, a gente fecha isso nos próximos dias. A gente tá trazendo de conteúdo diferente pra vocês aí também. Beleza? Eu não lembro se eu tinha mostrado também. Ah, eu mostrei sim que o lobinho ali, eu coloquei ele bem na viagem que estourou a parabarra e arrebentou tudo. Então como eu ia dizendo, dessa vez, cara, eu procurei. Foi trabalhoso, mas eu sempre dizia, né? Falava isso pro meu irmão, o indião que pega no meu pé. Fala, não, vamos botar a borracha não é daquela padrão mesmo, aquela padrão. Inclusive hoje eu encontrei até a borracha frisada, que é a que antigamente fazia muito sucesso, a borracha frisada. Mas comparando ela com essa lisa aqui, ela era até mais barata, a moça me fez mais barato. Mas comparando ela com essa lisa, eu optei por pegar essa lisa aqui, porque essa aqui é mais grossa. Então ela vai balançar menos ainda, vai trincar menos pintura e anda parecendo uma tábua assim, ó, agarrada atrás do caminhão daí. Que eu vou mostrar pra vocês aqui, pra não se alongar muito nesse vídeo. E como vocês estão com muita saudade de mim, que eu recebo comentários pra todo lado, no Facebook, no Instagram. Cara, é até gostoso isso, confesso que vocês devem ter uma satisfaçãozinha assim. Mas eu não vou mais judiar de vocês não, tá? Não vou deixar mais tempo sem vídeo. Vou mostrar aqui pra vocês, pra vocês verem que toque a borracha, cara. Espia só aí, Igorizada, ó, o borrachão. A grossura da bichinha, ó. Essa vai dar bom, ó. Esse lado aqui ela é um pouquinho mais frisadinha. Esse ladinho aqui é bem liso, ela tá marcada assim, porque tinha várias borrachas empilhadas lá e eu escolhi. E ela tá bem suja também, né? Vamos desencardir ela. Olha o tamanho da bichinha aí. Ela é um pouquinho maior do que a gente vai usar, então vai ter que ser feito um recorte nela. Normalmente elas vêm maiores mesmo, né? Tá vendo aqui que ela vem tortinha também, o canto? A gente vai ajustar ela, ela tem 2,63 de largura. É. Vai preparar ela pra nós fazer aquela pintura, hein, gurizada. Ó, essa é lisa, meu amigo, mas lisa mesmo que parece que, sei lá, não foi barato, mas agora vai ficar do grau. A frisada, igual eu falei pra vocês, ela acabava ficando bem mais fina, então a borracha era bem maleável, sabe? Apesar que fica bem bonito também, mas aí eu achei ela bem mais maleável. Fiz pegar esse aqui, que esse aqui é duro que nem um, parece que é de ferro, isso aí, ó. Agora vai ficar qualificada, hein, gurizada. Chegando em casa eu tenho que medir ela certinho, tirar ela do esquadro ali pra fazer os cortes. Porque eu vou primeiro pendurar ela, furar tudo no lugar e depois pintar ela, porque depois, né, você fica pendurando e furando ela no lugar. Como ela é muito pesada e ruim de trabalhar, de mexer com ela, corre o risco de arranhar, né. Então primeiro eu vou colocar ela no lugar, vou furar tudo certinho e depois tirar pra fazer aquela pintura. Tem que fazer uma arte ainda bacana, mas agora eu tenho a máquina de adesivo lá também, isso facilita bastante. Aprende de mexer um pouco no cóleo, essas coisas, então já vai ajudar bem, né, em vista da outra que eu fiz na fita crepe. Essa aí já tá bem mais adiantada o nosso procedimento. Sem falar que nós já pegamos alguma experiência lá com a nossa loja, né, dessas pinturas e coisa errada. Eu fiz alguns testes também na época na loja. É que eu não tinha borrachas assim na loja na época pra trabalhar, essas borrachas não são tão simplesinhas assim de comprar. Tem lugares do Brasil que acha ela com facilidade, a região do Nordeste, a região de Minas acha com facilidade. E uma outra região já é um pouco mais difícil já. Mas agora vai ficar do gralho, hein. Beleza, meus jovens? E é isso aí então, essa novidade pra vocês. Retornando aqui aos vídeos também. Luizado, acontece tanta coisa, cara, por trás, tanta coisa. A gente tinha, eu tinha planos aí de... Ou melhor, né, tinha não, né, os planos estão aí ainda. Mas que a gente não conseguiu realizar nesse meio tempo aí. Eu fiz pintura do meu Gol, pintei os para-choques dele. Isso eu mostrei no Instagram. Mas eu cheguei a pensar em gravar pra pôr no canal, mas eu já gravei tantas pinturas já pro canal que eu não quis fazer, entendeu? Mas eu fiz as pinturas do Golzinho Itafilé. Eu comprei agora um negócio também pra gente revitalizar os farol dele. Eu vou ver se eu gravo um videozinho mostrando pra vocês lá. É, porque tem milhares de vídeos na internet aí. Pelo menos tudo que me passaram aí. Alguns amigos meus que trabalham com polimento. E esse é um dos procedimentos que funciona e dura bastante tempo. Porque não adianta nada você polir o farol também. Em dois meses ele tá amarelo de novo. Então é um conteúdo que eu vou trazer pra vocês aí também. O estilo velho tá aqui ó, como sempre. O cano de escape do bicho é. E é isso aí, beleza? Aquele problema que eu tava tendo com vídeos, que era uma das coisas que tava me atrapalhando uns tempos atrás aí pra gravar vídeo. Que era questão de edição, que a imagem não tava ficando boa, não tava mesmo. É que lá eu consegui resolver trocando de editor. Não era problema na câmera no final das contas. Tanto que os últimos vídeos... Esse aqui não vai sair em 4K. Porque se eu tô usando uma outra câmera. Mas os vídeos anteriores que eu gravei com a minha câmera profissional, tavam saindo em 4K no YouTube. Então daí quem reclamar da configuração 4K, daí tem que tomar uma pisa de gato morto, né? Mas então esse programa aí a gente resolveu. E o que tava impedindo nós de gravar esses últimos vídeos aí, é como eu falei pra vocês, eu tinha alguns projetos aí que tava na bica pra sair, sabe? Na boca do gol. E aí você fica assim, na hora que sair eu já vou vir com esse vídeo aí. E isso passa uma semana, passa duas, passa... Quando você vê, já passou três semanas já. Aí agora a gente conseguiu achar o lameirão. Na verdade esse lameirão eu já tinha feito o orçamento dele faz dias, mas só consegui vir pegar essa viagem agora. E agora voltar pra casa. Como eu falei pra vocês, esse lameiro aí é sem chance de trabalhar com ele sozinho. Então eu vou ter que pegar o índio velho lá, o meu pai, pra poder a gente pôr no lugar, fazer a furação. Eu vou ter que trocar também essa cantoneira aqui, porque eu creio que ela não vai aguentar o peso dele. Na verdade essa aqui não é uma cantoneira, ela é uma chapa virada, uma chapa dobrada. Então eu vou comprar uma cantoneira mesmo pra pôr aí, vou trocar essa tirafina que estragou também. Ajeitar o parabarro, pintar ele de novo. E aí fica tudo no grale. Positivo? Se você sentiu saudade de nós, deixa aí nos comentários aí. Nos ajude aí, dando sua participação. E se você quiser comprar, claro, peça de acessórios pro seu caminhão, você vai aqui, ó, house.com.br, ponteira de escapamento, capa de porca, coisas de rádio PX, suporte de rádio PX, cabo de rádio PX, faixa refletiva, tem uma porrada de coisa lá, você compra lá no nosso site, buzina marítima mesmo. Só hoje, né, vendeu duas. Kitzão de marítima. Ela tava em falta esses últimos dias no estoque aí, mas agora a gente tá tendo dela de novo. Hoje já saiu duas, que eu olhei aqui a última vez no site aqui. Envia pra todo o Brasil aí, você pode parcelar sua compra em seis vezes sem juros, não tem erro. Positivo, meu jovem. Não esqueça de deixar sua participação, seu like, seu comentário é muito importante e nos ajuda bastante aqui. Até o próximo vídeo aí. Vamos ver se a gente grava dessa vez o procedimento de pintura do lambeiro aí, que da última eu não gravei explicando muita coisa. Não sou profissional disso aí já avisando, mas vamos tirar as dúvidas aí. O que a gente cabe a nós ensinar, nós tiremos essas dúvidas aí. Pô, aquele abraço, até o próximo vídeo. Fui!